Você gostaria de gerar uma renda passiva com criptomoedas sem que ela saia da sua posse? Pois é, aqui no nosso canal tem vários vídeos ensinando você a fazer stake de várias criptomoedas sem que elas saiam da sua posse. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês como que funciona o stake da NULS. A NULS é um projeto interessante. Embora ela tenha um tempo de mercado, ela não é aqueles projetos que ficam parados no tempo. E dificilmente você vai ver projetos antigos atualizando as suas propostas. E muitas vezes esses projetos antigos ficam parados no tempo porque o código às vezes não permite modificações. Ou até mesmo o próprio desenvolvedor ou a comunidade não tem interesse em mudanças. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal explicando pra vocês o motivo de eu achar o projeto da NULS um projeto interessante. Mas eu vou refrescar a memória de vocês aqui. O principal motivo é a sua arquitetura modular. A gente sabe que nesse mercado de criptomoedas as coisas acontecem rapidamente. É tipo aquele planeta lá do filme Interestelar, que um dia é 7 anos. E é bem assim mesmo, meu amigo. Um dia no mercado cripto são 7 anos na B3. Então a NULS, ela lança várias possibilidades, não só pra sua própria rede, mas também pra outras redes. Até vai sair a compatibilidade com EVM, que é a Ethereum Virtual Machine. Tá ficando bom em inglês, né? Então, cara, com essa atualização que tá pra sair na rede da NULS, ela vai trazer integrações, inclusive, pra rede da Ethereum e outros compatíveis aí. Mas então vamos lá, como que se faz o stake da criptomoeda NULS? Pra isso, cara, você vai precisar ter NULS, 2 quilos de farinha. Zoeira, cara, você só vai precisar ter NULS, a carteira na box e muita paciência nesse cibermarket. Então, sem muita enrolação, bora conferir esse tutorial! Bem, meus amigos, estamos novamente no site da NULS.io. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês como fazer o stake dessa moeda. É muito importante que você tenha em mente, né, que pra realizar o stake de NULS, é necessário ter atualmente 2 mil unidades de moeda. Quanto que dá isso? A NULS hoje, inclusive, deu uma subidinha, tá aqui 25 centavos. 2 mil moedas hoje dá um pouco mais de 500 dólares. Então vamos lá, galera. Pra fazer o stake, você tem que ter a sua carteira na box, na box Wallet. Tem vídeo aqui no canal explicando pra vocês o passo a passo de como trabalhar com essa wallet. Notem que eu tenho o equivalente a 509 dólares. Daqui, ó, 2 mil e 41 unidades de NULS. Então como é que eu vou fazer? Dentro da própria NABOX, tem esse recurso. Clicando aqui, ó, em aplicativos, você clica aqui em NULS. Nesse primeiro, que é o site stake.nuls.io. E aí vai ter que ser feita a conexão da sua carteira. Eu tenho duas carteiras aqui, eu vou pegar essa que tem salto. Confirma a autorização. A APR do stake de NULS tá em média de 11,72%. Tem aqui 42 milhões de moedas em stake. E isso é muito importante, cara. Quase metade das moedas que estão em circulação estão em stake. Né? Sendo que o supply máximo de NULS é de 210 milhões de moedas. Aí você vai escolher qual dessas pools você vai delegar. Tem Firewind, vamos ver se muda. Comissão, 10%. A pool fica com 10% dos seus ganhos. Pelo que eu vi aqui, ó, é um padrão, né? 10% stake. Daqui a quantidade de moedas. 452 mil NULS. Vamos ver qual é. Nessa primeira aqui. My Container. Tem 303 mil NULS. Firewind. 357... 359... Essa ZAN. 407 mil. Brasil Ambasador. Nós temos aqui 50 mil NULS. Caceta, realmente muda a comissão. Aqui tá 80%. Cara, eu vou... Obviamente, eu vou pegar uma que tem 10%. Velho, eu vou nessa primeira aqui. My Container. Vou colocar a quantidade. Né? Não vou botar o total, porque senão eu fico sem NULS pra taxa. Eu vou deixar 2.041. E 0.7 vai sobrar pra que eu possa pagar taxas, né? Sei lá, se eu precisar aqui. Stake. Agora, meu amigo, vamos clicar em Next. E confirmar esse stake. Que já tá dizendo que foi o negócio. Ó, staking. Do 2041 NULS. Ó, a data de hoje, o horário, tá certinho. 0.78 NULS. Você viu como é fácil, cara, colocar sua NULS em stake? Vamos ver como é que ficou a carteira na box. Lembrando, pessoal, que as suas NULS, elas ficam na sua posse. Você está delegando. Você não tá mandando as suas NULS pra outro lugar. Mas no histórico, tá aqui, ó. Dizendo que foi pra stake. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante nesse processo de stake da NULS. Geralmente, quando você coloca uma criptomoeda em stake, ela fica presa. Ela fica presa. E quando você faz o One Stake, que é a retirada dela do stake, você tem que esperar aí, sei lá, 7 dias, 10 dias, 21 dias. Tem projetos que é assim. Na NULS não, cara. Quando você tira ela da stake, a moeda fica disponível pra que você possa fazer o que quiser. Sei lá, vender ou utilizar a moeda pra alguma outra coisa. E pra tirar do stake é bem fácil também. Você clica em Exit. E aí, ó. Vai clicar em Exit. Vai fazer as confirmações. Vai pagar a taxa de 0.01 NULS. Mas eu não vou tirar do stake. Vamos deixar esse negócio rendendo aqui. Agora eu quero dar uma especulada de preços nesse projeto da NULS. A gente sabe que lá em 2017 ela já teve uma valorização de mais de 7 dólares. Nessa última alta foi 1,50 dólares. Mas o que eu tô esperando de valorização pra esse projeto agora na próxima alta? 2025. Cara, nesse projeto da NULS, eu tô esperando no mínimo umas 10 vezes o preço que tá hoje. Hoje tá o quê? 0,25 centavos. E é por isso que eu tô fazendo stake, fazendo preço médio, comprando. E qual é o preço interessante, né? Pra gente começar a fazer a nossa acumulação. A gente viu que a baixa histórica dessa moeda foi de 0,09 centavos. E hoje tá o quê? 20 e poucos centavos, 25, 24 centavos. Alguns dias atrás tava 19, 20 centavos. Eu acredito que essa faixa dos 20 centavos é um ótimo momento pra fazer um preço médio. Pra começar essas compras de preço médio. Pra você fazer seu DCA. Tá, mas e aí? Como é que eu faço pra comprar NULS? Você pode comprar NULS na Binance, na OKEx, na Huobi, na Gate, na KuCoin, na Nova DAX. Enfim, cara, tem um monte de exchanges pra você adquirir essa cripto. Agora eu quero te convidar a assistir mais vídeos aqui no canal. Quer saber como é que é esse projeto da NULS? Quer um review dele? Tá aqui, ó. Quer saber como utilizar a carteira na box? Tá aqui, ó. Quer saber mais como é que você encontra outras formas de rendimento nesse projeto da NULS? Tá aqui os outros dois vídeos pra você.